É ter um currículo em inglês. A nossa metodologia, por exemplo, o aluno que estuda presencial online conosco, ele tem três módulos ali, do zero ao avançado, e depois um módulo complementar, que é o módulo business. E nesse quarto módulo business, a gente cria o currículo do aluno junto com ele, alguns modelos de currículos de alunos nossos que já moram fora e usam esses modelos de currículos na Europa e também nos Estados Unidos, Canadá. Então a gente auxilia o aluno a criar o próprio currículo. Você que está estudando com a gente vai chegar ainda nessa etapa e vai ter o seu currículo pronto. E a dica, então, é deixar para você aqui essa dica importante. Crie o seu currículo em inglês, deixe o seu currículo pronto, coloque ele lá no LinkedIn, deixe ele ali nas suas redes sociais também, além do LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma profissional, então ali é importantíssimo que você tenha o seu currículo em inglês. E dentro do nosso curso a gente faz isso, porque a gente sabe que isso é importante. Eu não estou só dando a dica, mas você vai ter isso dentro do nosso curso online, né, EnglishU. Vai ter o nosso acompanhamento para criar o seu próprio currículo em inglês. Se você não é o nosso aluno, dá um jeito aí de ter o seu currículo em inglês. E o que é legal, se você criar o seu currículo em inglês a partir de agora, né, aquele currículo mesmo que você já tem em português, né, as suas habilidades ali, os trabalhos que você já passou, que você já exerceu, passe isso para um currículo para o inglês, ok? E olha só, você tendo esse currículo pronto, o que vai acontecer? Quando a oportunidade aparecer e ela vem antes, né, você já tem ali o currículo, vão te procurar por isso. Sabe que você tem esse know-how. Agora, muitas pessoas deixam para fazer o currículo somente no ato, quando vem a necessidade. Aí é muito trabalhoso, aí você pode, né, na correria não fazer algo tão legal. Olha só, o que eu separei aqui do LinkedIn, ó. LinkedIn postou assim, ó, uma pessoa ali responsável pelas postagens do LinkedIn, né, responsável pelo LinkedIn. Estamos seguindo para uma nova fase mundial, onde o online abriu barreiras e aumentou a possibilidade de contratação online vindo de empresas nacionais ou multinacionais. Então, ter um currículo em seu LinkedIn também na língua inglesa mostra versatilidade, o que vai destacar você, o candidato. Então, depois que você assistir esse vídeo, vá criar o seu currículo em inglês e já coloque lá no LinkedIn e nas outras ferramentas profissionais que você usa. Estou usando aqui, então, tá? Crie o seu currículo a partir de agora e dê passos largos, né, siga aí, né, ao mundo de possibilidades e de oportunidades que você vai, com certeza, ter aí à sua frente após isso. E aí E aí E aí E aí E aí